Presidente, primeiro eu queria agradecer aos deputados que retiraram as emendas, Valdeque, Alexandre Freitas, Enfermeira Regiane, agradecer também ao deputado Flávio Serafini, e ser Vossa Excelência, os outros que emitiram pareceres, para que nós possamos avançar com o projeto em segunda discussão. Senhor Presidente, a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos nossos jovens, as crianças, adolescentes em geral, não sabem como economizar e não sabem como gastar o seu dinheiro. E a ideia desse projeto é que a gente possa avançar com a educação financeira para tornar os nossos jovens futuramente independentes, porque você conhecendo mais sobre a educação financeira, você é capaz de tomar melhores decisões. E é papel, sim, da escola atuar mais nesse processo, um processo de aprendizado prático, onde você tem muito a agregar na vida dessas pessoas que vão tomar decisões todos os dias. Então, a ideia desse projeto é difundir os conceitos de educação financeira de uma maneira para ajudar as nossas gerações a tomarem melhores decisões financeiras no futuro, especialmente sabendo como economizar e gastar o seu próprio dinheiro. Então, muito obrigado. Espero que a gente possa continuar com essa discussão em segunda discussão, quando votação e, posteriormente, em segunda discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.